Por acaso tem como fazer um canal no YouTube sem aparecer e ainda assim ganhar dinheiro? E ganhar muito dinheiro? Será que tem como? Muita gente me pergunta isso e eu não lembro de ter respondido isso ainda. Mas eu vou começar com a resposta que é a seguinte. Eu vou separar essa resposta em três partes. De como crescer e ter sucesso sem aparecer e também aparecendo. Porque a premissa é a mesma, mas só com uma mudancinha. Que a partir do momento que você não aparece, você vai ter que segurar a pessoa com alguma outra coisa. Alguma outra coisa vai ter que aparecer no lugar da pessoa ou de você aparecendo. Então só esse que é o pequeno detalhe. Mas vamos começar nessas etapas. Primeira etapa, o interesse. O clique. Para a gente fazer alguma pessoa clicar, a gente precisa gerar o interesse nessa pessoa. Como que a gente gera o interesse em alguém, em assistir algum vídeo? A gente já começa lá atrás a pensar num conteúdo que uma audiência, que um determinado público tenha interesse em assistir. Então eu não pego, sento e falo, nossa senhora, hoje eu vou fazer um vídeo sobre essa bolacha da balduco. Não, não é assim que faz vídeo. Você quer fazer um vídeo sobre a bolacha balduco? Beleza, o que eu posso falar sobre a bolacha balduco que as pessoas teriam interesse em assistir? Vamos lá, pensando aqui de cabeça que isso nem está no meu roteiro aqui, hein? Então respira e vem comigo que agora vai ser um freestyle muito louco aqui, tá? Primeira coisa que eu pensei. Se você come esse tipo de bolacha recheada, cuidado. Por quê? Já gerei algum tipo de interesse diferente aí, certo? Além do simplesmente vou falar sobre a bolacha. Se é boa, se não é. Se faz mal, se não faz. Se é barata, se não é. Onde comprar mais barato, não é. Não. Eu estou tentando pensar no que as pessoas teriam interesse em assistir sobre essa bolacha. Se faz bem, se não faz. Onde comprar mais barato, onde não compra. Se tem como comprar em lote direto da Balduque, comprar direto dele você paga muito mais barato. Se tem um jeito de você comprar uma de cada para experimentar antes de sair comprando tudo. Então é como, o que as pessoas iam ter interesse em saber sobre o que eu quero falar. É aí que você começa. Esse é o ponto zero de qualquer vídeo no YouTube. Ah, Kaique, mas eu faço vídeos de humor. Aí já não é assim. Porque como é que eu vou fazer um vídeo de humor dessa bolacha? Eu não vou pensar, nossa, o que que é essa bolacha? Sim, você vai pensar da mesma forma. Você vai fazer um vídeo de humor, uma sátira, isso? É só você pegar o próprio Porta dos Fundos. Vamos pegar um dos vídeos marcantes dele. Pode ser o do Espoleto ou o da Tim lá, que ele fala, Judite, me ajuda, Judite. Mas vamos pegar do Espoleto, que eu acho que é mais conhecido. Por que que aquele vídeo fez tanto sucesso? Porque o Fábio Porchat, porque os atores que tem lá, são ótimos? São ótimos, são muito bons. Por que o roteiro é muito bom em cima daquele assunto? Por que o roteiro é muito bom. Mas por que que o roteiro é bom? Porque quando você ia no Espoleto, há anos atrás, a gente sempre se sentia pressionado a escolher os ingredientes. Então é o quê? É uma coisa incomum que a sua audiência tem em você. Então a partir do momento que eu falo Espoleto, e é uma coisa semelhante ao que você já passou, na teoria você já vai ter mais interesse. Você já vai demonstrar um pouco mais de vontade de assistir aquilo. Então independente do teu nicho, do que que você fala, você tem que pensar no interesse antes de sair gravando, antes de sair escrevendo. Vou falar do quê? Disso, beleza, o que que as pessoas iam ter interesse em assistir sobre isso dentro do meu nicho, dentro do que eu falo sobre o YouTube. Esse é o primeiro passo, a primeira parte. Segunda parte, aí a gente entra em conteúdo. Conseguiu o clique, agora tem que fazer a pessoa assistir. Como que eu mantenho uma pessoa assistindo, aí que vem a diferença em quem quer ter um canal sem aparecer, pra quem tem um canal aparecendo. Pra quem tem um canal aparecendo, não é que é mais fácil, mas é mais prático. Porque você vem, senta, grava, acabou. É só mandar pra edição e tá tudo lá. A partir do momento que você vai gravar um vídeo sem aparecer, o que que vai aparecer no seu lugar, ou no lugar da pessoa que, teoricamente, iria aparecer ali, qual estímulo visual você vai dar no decorrer do seu vídeo, pra pessoa continuar lá olhando, escutando e prestando atenção. É aí que é o pulo do gato. Porém, não é dificuldade nenhuma. Aqui no Escola para Youtubers mesmo, eu vou deixar aqui no card pra vocês, eu já fiz um vídeo sobre cinco sites de footage gratuita, de vídeos que você pode baixar, né? Sites que você pode baixar vídeos, que mostra, sei lá, um pôr do sol, mostra alguém colocando um chá numa xícara. E aí você vai compondo o seu vídeo dessa maneira, entendeu? Pô, vou falar sobre bolacha. Vou falar, você sabe como é que funciona a fabricação das bolachas balduco e se elas fazem bem pro seu organismo? O que que eu vou colocar de imagem nisso? Eu falei fábrica, eu falei de faz bem ou não pro organismo. Fábrica, eu vou lá pegar um footage de alguma fábrica, alguma coisa saindo fumaça, entendeu? Depois, faz bem ou não pro organismo. Putz, vou pegar alguém que tá com a mão assim na barriga ou que tem uma animaçãozinha de um estômago e piscando vermelho. Isso é footage. É como você vai construir esse vídeo sem você aparecer. Porque tem que ter algum estímulo visual. E claro, roteiro. Não adianta nada. E aqui vale pra todo mundo. Ah, eu quero aparecer, não quero aparecer. Tem que ter um bom roteiro pra segurar as pessoas. Não adianta eu ter um roteiro porcaria com imagens lindas. Ninguém vai assistir, tá? E aí vem a terceira parte. Dá pra ganhar pouco dinheiro? Dá pra ganhar médio dinheiro? Dá pra ganhar muito dinheiro, Kaique. Me fala de dinheiro se eu não quiser aparecer. O dinheiro, ele é consequência das duas partes anteriores. Do clique e da retenção. O fato de você estar ou não aparecendo, não faz diferença. O que faz diferença é o seu vídeo ser clicado e ter uma retenção boa. Porque se o seu vídeo é clicado e ele tem uma retenção boa, o YouTube vai começar a mandar pra mais e mais pessoas. Quanto mais e mais pessoas assistem, mais e mais visualizações. Quanto mais e mais visualizações, mais views monetizadas acontecem no teu canal, mais dinheiro você ganha. Então não pense dinheiro como uma métrica separada do YouTube. Algo que você tem que correr atrás de maneira separada mesmo. Ela é uma consequência de você estar fazendo as outras coisas certas. Ok? E nessa de você precisar segurar a galera no roteiro, adivinha só o que eu vou fazer agora? Um super convite pra você. Porque na versão 2.0 do curso Monetizar Canal, tem um módulo inteiro de aulas. O nome dele, eu vou até ler pra você aqui. Roteiros Hipnóticos. É o nome do módulo. Vai garantir que a sua retenção fique lá em cima. Fazendo com que o seu vídeo seja muito mais recomendado, tenha muito mais chance de ser clicado, muito mais chance de ser assistido do começo ao fim. Então não negligencie o seu roteiro, o seu título e a sua capa. E se quiser a minha ajuda pra fazer um vídeo completo, o Monetizar Canal 2.0 tá aí exatamente pra isso. Ainda mais com esse módulo sensacional de roteiros. Então você pode clicar aqui na tela mesmo ou no link aqui embaixo desse vídeo. A gente se vê lá no Monetizar 2.0 ou na nossa próxima aula aqui no Escola para Youtubers. E tchau!